Gente, olha que coisa mais linda, meu liro. Liro do vento. Vocês conhecem? Olha como tá bonitinho. Não tá mais bonitinho que o cachorro arrancou, gente. Ó, isso aqui depois de uma bela chuvada, que brotou, tá aqui no chão. Quem tem cachorro sabe, os cachorros arrancam tudo, detonam tudo, mas tá lindo, olha. Coisa mais linda. Liro do vento. Tem essa aqui, tem aquela moitinha lá, ó. Um pouquinho. Minhas plantas acabaram quase tudo que esse negócio deu trabalhar. Glória a Deus, né? Olha que maravilha. Um pedacinho de terra, gente. Eu sempre falo, um pedacinho de terra, dá pra se plantar tanta coisa, né? Olha. O tempo tá carregado pra chuva. Bonito nesse aqui, gente. Ele pega por estar aqui, é. É o mini picler. Que é o pepino. Ó. Tem bastante mesmo. Gente, lá vem chuva. Tá vindo chuva. Chuva é benção, né? Ó o vento. Tá chuva. As plantas estão todas floridas. Tudo muito lindo. Gente, que Deus abençoe vocês. Um feliz ano novo pra todo mundo aí. Eu não tô gravando vídeo, porque estou estudando, trabalhando. Tô muito contente que eu tô estudando. Que Deus abençoe a todos. Que todos nós tenhamos um ano abençoado. Que esse 2023 tivemos muita perda, né? Muito sofrimento. Mas, é relampiando, gente. Ouviram? Mas, que... 2024 vem com muita saúde, muita paz para todos nós. Olha como é que tá o tempo, gente. Eu morro de medo. Eu sou medrosa. Eu tenho medo demais de chuva. Misericórdia. Não da chuva. Tenho medo dos relampos. Raios e trovões. Eu morro de medo. Olha, gente. Vamos pra que tá carregadinha. Tô mais calada, porque tá relampiando. E eu tenho medo, gente. Muito medo mesmo. Olha, como que ficou a minha... Tá escuro, tá? Tá chuva. Como que ficou a minha varanda com efeito madeira. Ó. Esse é o efeito madeira. Gente, eu tô tentando clarear aqui. Mas, infelizmente, não tá dando. Porque tá escurecendo, vai chover. Vai cair uma chuva muito forte. Olha. Efeito madeira. Como que ficou bonito. E aqui eu coloquei cerâmica. Olha. A rosa vermelha com as bordas negras. Bonita, né? Essa aqui é amarela. Com esse tom. Água, beija-flor. A chuva. A chuva é bem. Tô pegando daqui, ó. Tá bem fechado o tempo, ó. Isso aqui é uma parreira de uva, gente, ó, que é água. Você tem aí no vídeo aí que eu mostro pra vocês, ó, que é água muito bom de saúde. Olha as uvas, muito bonita. Aventando muito, muito bom. Ó, aqui na minha área, tem aquele chinelo aqui, coloquei esse croto aqui, casinha do meu cachorrinho. Bonito, mas também muita chuva. Vou passar assim um zoom rapidinho pra vocês, mostrando aqui, ó, chuva, gente. Graças a Deus, tô chuvendo muito. Olha as minhas plantas, mas tá bonita com a chuva. Gente, que Deus abençoe vocês grandemente, por vocês terem estado aí comigo, rodando meus vídeos. Hoje eu recebi do YouTube, gente, 400 reais. Depois de um ano eu recebi 400 reais, por isso que não vale a pena ficar gravando vídeo, é muito pouquinho, sabe? Não dá pra gente fazer nada, a gente fica perdendo o tempo da gente. É igual eu trabalho, eu estudo, sei que muitos aí trabalham e estudam. Praticamente não dá mal pra você pagar uma luz e uma água, né? Então, a gente precisa, todos nós precisamos. Recebi 477, muito pouquinho. Não dá pra você fazer praticamente nada, gente. Às vezes o povo fala assim, nossa, o Flávio não ganha muito do YouTube. Não, a gente grava porque a gente gosta, mas infelizmente não compensa. Fica gastando tempo. Gastando energia. Gente, não manda acender a luz porque é chuva mesmo, tá? Graças ao nosso bom Deus. Às vezes eu não enxerro direito e fica escuro, mas aqui é questão da chuva mesmo. Graças a Deus, leva em chuva. Ficou muito bonito esse efeito madeira e o meu teatro tá todo terminado. Louvado seja a Deus. Eu louvo a Deus por tudo que Deus fez pra mim nesse ano de 2023, né? Pra 2024. Eu louvo a Deus por tudo, gente. Já tá chovendo. Agradeço a Deus muito por Deus ter feito na minha vida grandes coisas, grandes bens. Eu só tenho que agradecer a Deus mesmo. Então, olha a chuva, gente. Olha a chuva, gente. Eu não corri. Olha, gente, a chuva. Tá caindo, né? Que sobe bastante. Aqui é assim, direto. Vocês estão vendo? Muita chuva. Pessoal, eu corri cá pra dentro porque tá chovendo. Muito aqui. Eu tô lá dentro do vidro. Não tá dando pra vocês verem o barulho que tá lá fora. Mas eu louvo a Deus pela sua vida e pela minha vida. E gratidão a todos vocês que estão assistindo meus vídeos aí, rodando os comerciais aí, né? Então, eu fico por aqui. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos. E que Deus abençoe a sua vida. Abençoe todos nós, né? Que vai dar muita paz e saúde pra todos nós, gente. Que as coisas não tá fácil, tá difícil mesmo pra todo mundo. Mas com Deus na frente venceremos. O importante é Deus em primeiro lugar, né? Deus, saúde e o resto a gente conquista, né? Então, a palavra de gratidão a todos vocês aqui por esse ano que tá indo. E esse ano de 2024 agora que tá chegando, né? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a minha vida, a vida de todos. Não tem palavras. Não tem palavras. Não tem palavras. A palavra de gratidão. Muito obrigada a todos vocês que estão assistindo aí. Que continuem comigo aí. Olha que chuva maravilhosa. Aqui é direto assim. Tô vendo. É muito bom. As plantas agradecem muito a gente também. Estamos muito felizes com a seca. Com a seca. É muito difícil, gente. A seca. Não é brincadeira, não. Então, temos que louvar a Deus por cada... Pelo sol. Louvar a Deus pela chuva. Por tudo, né? Porque nosso Deus, Ele é maravilhoso. Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Então, gente. Fique com Deus. Um feliz ano novo abençoado para todos vocês. Que Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês. E fazer um renovo, né? Que todos nós possamos fazer um conserto com Deus. Fique com Deus. A paz de Deus. Um feliz ano novo para todos nós. Que Deus abençoe. Que está todo na santo e gloriosa. Que a paz de Deus está todo. Que a igreja é uma delície.